Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Alô, neto, banco, assunto, ponto, os pneus Vai dançar, go! Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito E sou cansado de te explicar Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Alô, Diogo, um dos passeios de quadricinho Falou em passeio de policia com o rapaz, viu? Tchau, rapaz! Cê é Matheus Carvalho Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não Oh, meu rei do, oh, não tem rei do não